O caixão não voa não, hein, cara. Deus soco. Ah, não, depois de acabar com as minções que pode fazer hoje, você vai continuar no mundo aberto? Mano, eu tô bem perto de acabar o que eu posso fazer, velho. Eu não sei nem onde eu tô aqui, pra ser sincero, mano. Eu tô com muito medo de jogar mais. Tô com muito medo de jogar mais, velho. Porque eu tenho que olhar o nome das missões, né, que eu posso. Tipo, tem um certo ponto em que tem umas missões que eu não posso. Mas nenhuma que eu fiz até agora são elas. O que é isso aqui? Listas das músicas do rádio. Ah, tá. Mas... Mas, é, amanhã lança. Amanhã eu já vou poder jogar tudo de boa, então... Já deu uma adiantada boa pra caralho no jogo, né. É, meu querido. Vamos ver qual missão ele vai me dar. Tá em choque? Eu tô muito, velho. Cara, começaram a expor uma ban, velho. Não vou expor uma ban, mas, porra... Sem motivo nenhum. Gente, acabei de receber uma notícia incrível. No centro de visitação. A seita tá usando ele de depósito pra bênção. Mas nossos colegas caíram numa armadilha. Eles foram feitos de reféns e agora estamos contra o relógio. Se eu enviar outro grupo lá, corremos o risco de perder tudo. Mas você... Você é uma coisa que a seita não esperaria. Você é a única pessoa aqui que pode resolver isso, a gente. A única que eu confio pra fazer isso. Eu conto com você. Você vai ter que agir com descrição. Se aceita perceber sua presença, pode matar nossos colegas. Tenha um arco na mesa, se precisar. Traz eles de volta, gente. Vou contar pra vocês, calma. Deixa o cara parar de falar, né? Boa sorte. Desmonte o link. Eu vou fazer dois anos atrás. Desaparecidos, ok. Gente, acabei de receber uma... Uma notícia aqui fantástica. Tá bom. Não posso falar. Mas o que importa é que não tem mais o negócio aqui. Já caiu o embargo, eu acho. Então eu posso jogar o quanto eu quiser, eu imagino. Os White Deus nascem livres. Faremos o que for preciso para sobreviver. Nunca deixaremos o homem para trás. Resistiremos até estarmos livres da tirania. Aparentemente já caiu o embargo, mano. Eu não preciso mais ter essa preocupação em tomar banho. Em tomar banho não, né? Em seguir, né? Porque... Então acho que estamos de boa pra jogar, velho. Posso ter sido dura demais da outra vez. Nossa, a mina torturando o Canadá. Só reconhecendo. Eu não confio em quem não conheço. Mas o Eli disse que você tem razão. Vou confiar nisso até que me prove o contrário. Você provou o seu valor. E nós vamos nos dar muito bem. É o seguinte. O It está tentando fazer funcionar uma rádio pirata. Ele disse para o Eli que é para ajudar a coordenar a milícia. Mas tenho certeza que é só para tocar as músicas dele. Então vamos dar o que ele quer. O problema é que ele não consegue sinal. Nosso amigo aqui disse que a seita está bloqueando a área toda. E também nos disse... Parece que tem duas torres de rádio com sinal bloqueado e uma terceira numa unidade móvel nas estradas. Vai nas torres primeiro. Isso deve liberar sinal suficiente para eu localizar a patrulha. Eu te aviso quando encontrar. Se fizer isso, talvez a gente consiga construir uma confiança. Pronto. Até tira de sub-mode, né, mano? Para os caras não ficarem... Estão felizes? Não tem o que me preocupar. Agora eu posso, ó... Se eu quiser, eu posso até dar um soco nesse cara aqui, ó. Tá? Para vocês ficarem espertos. Esse daqui é os caras que ficavam... Esse daqui, ó... Você... Sabe você que ficava falando ban no chat? É você que ficava spamando ban no chat aí, ó. Não, fica tranquilo. Levanta aí, levanta aí, levanta aí. Não, levanta. Levanta, caralho. Tá de boa, tá de boa. Vem, 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 vem. Tá tranquilo, tá tranquilo. Vem, vem, vem. Caralho. Levanta, porra. Presta atenção, porra. Caralho, levanta. Mano, ele tá mal, gente. Eu não sei o que tá acontecendo com esse cara. Sério. Ok, tá bem agora. Não, agora acabou. Ih! Não, não, agora eu vou pegar a coisa de verdade. Pronto, pronto, pronto. Gente, eu preciso urinar. Se eles permitem que eu vá no meio. Posso, com certeza. Ok. Ok, peguei um monte... Calma, é a missão principal isso? Cara, eu tô pegando um monte de missão da história mesmo, mano. Eu sei que era tudo quase secundária, mas não. Eu tô gostando muito desse jogo. Vai se fuder, velho. Tá, eu peguei todas aqui. Esse cara já me deu uma aqui. Não tem mais nenhuma pra eu pegar. Não, né? Não, tá bem. Guida, obrigado pelos nove meses de volta, pub. Mano, se eu falar pra vocês que eu tava com uma puta vontade de jogar pub, mano. Eu não sei. Eu tava assistindo alguém jogar ontem. Quem tava jogando ontem? Eu não sei. Eu tava assistindo alguém jogar. Eu não sei se era o Lyric que jogou ontem. Eu acho que o Lyric jogou ontem. E eu fiquei com vontade de jogar, mano. Eu não vou mentir, não, velho. Fiquei com muita vontade de jogar pub. Mas, quem sabe, né? Algum dia, depois. Vamos fazer a do ursinho. Puta merda. Dois mil quilômetros. Vamos fazer uma aperta, então, mano. Queria muito de jogar pub, velho. Não vou mentir, mano. Sim, não queria muito, né? Mas fiquei com vontade. Fiquei com vontade de jogar pub. Mas não tô afim. Fiquei com vontade, mas não tô afim. Quando eu lançar uma pano, eu jogo. Fazer multigree, brigar pelos 100 bits. Boa noite. Obrigado por ser quem você é e o que você faz. Eu gosto muito das suas streams. Você é fonte de alegria pra muitas pessoas. Obrigado, Yoda. Ainda espero aquele squad no Self Thieves com a lanzoca, aquele veado. Mandou certo, viu? Obrigado, mano. Eu não jogo mais Self Thieves, mano, tá? Eu sei que foi uma piada que você mandou pra mim, mas não era pra ele. Você entende, tá? Mas, pô, Self Thieves não tem o que fazer naquela porra de jogo, mano. Vou fazer o quê naquela merda de jogo, velho? Olha a diferença desse jogo aqui, mano. Olha o tanto de coisa que tem pra fazer nessa porra de jogo, mano. Dá pra eu pescar, mano. Dá pra eu pescar. Eu fiquei meia hora pescando mais cedo. Isso que é jogo bom, filhado. Self Thieves tem caralho nenhum pra fazer naquela merda, mano. Nem fudendo com o ver daquela bosta. Bosta do caralho, mano. Eu vou cobrir com muito carinho sua retaguarda, minha querida. Faz a missão do Ray Ray. Eu não sei nem que caralho é o Ray Ray, meu querido. Eu tô fazendo as missões que tão me aparecendo aqui na tranquilidade. Quero fazer a do urso, mas por algum motivo eu vim parar longe pra caralho. Ah, vamos começar o massacre aqui, vai. Vai, atira. Boa. Opa, alguém quase me viu. Não sei da onde. Mas alguém quase me viu por aqui. Foi aqui? Ok. Me deve, me deve. Esse jogo está fantasticamente bom, mano. Caralho, mano. Tá. Tem mais refém. Será que eu consigo subir aqui? E aí? Não é isso, caralho. Sai espalhando pros caras? Lógico que não, mano. Dá pra jogar aqui, mas eu tô com uma preguiça de jogar, mano. Pronto. Foi tudo. Acabou a quest. Preciso parar de assistir, mano. Vamos pegar esse jogo, né? Vai até o olho do falcão, mano. Ok, né? A galera que vem pelo... O que você quer, mano? Ela falou, para esse treco e me deixa sair. Não entendi o que você quer sair, senhora. Ela é doida, mano. Derek, obrigado pelo 5G sub. Eu acho que é Derek o seu nome, né, mano? Eu espero que seja. Obrigadão, mano. Sem nada a acrescentar. E Lucas, obrigado pelo sub também. Calma que eu já terminei o sub, gente. Eu sei que eu pulei muita gente. Vocês me estupam de coração mesmo. Não, não, não. Tá valendo o chat. Chate. Vocês são uns filhos da puta, mano. Meu Deus do céu, velho. Vocês são uns merdas, mano. Eu falo quando eu tô em stream, eu não presto atenção no jogo. Eu me fodo muito por causa disso. Vocês acham que é mentira? Eu quase me matei porque eu tava ali no chat, velho. Nossa senhora, mano. Caralho. Adiós, Carla. Obrigado pelo sub. Lucas, obrigado pelos 8 meses de resub. Quase nascendo. Nosso filho vai se chamar Bafone. Abraço, meu querido. É nóis, mano. Pode ser. Não, Bafomê. Não é Bafomê. Bafomê. Tá bom, mano. Nil, obrigado pelo sub. Shadow MKR, obrigado pelo sub. Calma aí, gente. Eu acho que eu pulei um monte de gente. Vocês me desculpam se eu pulei algum sub? Nossa, sim. É vocês. Se não tivesse ninguém no chat, eu não ia ter me matado, mano. Vocês não concordam comigo? Eu tenho que sair do carro pra fazer isso, né? Mudando posição. Vem, senhora. Você pretende jogar esse jogo com alguém? Ah, mano. Se alguém quiser jogar amanhã... Acho que a maioria dos meus amigos ainda não estão aqui pra jogar co-op multiplayer, né? Mas eu animo muito a jogar com alguém. Deve ser divertido pra caralho. Eu joguei o 3 multiplayer, mano. Não inteiro, mas uma parte. Joguei com o Cellbit, né? O Cellbit fez vídeo. Foi bem divertido, mano. Eu animo, sim, em jogar, velho. Acho que o Calango, que é o jogo, se ele pegar até amanhã, a gente joga, mano. Nossa senhora. Vai, senhora. Você mata o da direita que eu mato o da esquerda, vai. Vai, caralho, mulher. Ah, filha da puta! Mulher, sua burra! Nossa, vem aqui que eu vou te matar na mão. Nossa, mulher burra, mano. Eu sei. Eu sei, obrigado. Tem cara atrás da gente. Nossa, essa trilha sonora, mano. Chupa. Eu fui o pneu do carro, velho. A mina foi rir, velho. Essa mina é uma piadista, né, mano? Sai da arma! Boa! A mina... Ela tomou uma ação e cagou ao bosta, mano. Ah, esse jogo é incrível, velho. Eu quero morar nele. Avisem se acharam alguma coisa. Aviso sim, pode deixar. Meu Deus. Proteja. Obrigado. Acho que tá vindo um helicóptero aqui. Meu Deus. Não viu uma bazuca por aqui? E aqui, seu merda. What the fuck? O cara é muito bom. E aqui, ô, comandante Amildo. Meu Deus, esse cara tem um dom... Quem tá dando um tiro? Comandante. Porra! Essa era a minha arma? Qual que era a minha arma nessa porra? Todo mundo salvo. Com os White Tails é assim, a gente. Nos ajudar a cuidar dos nossos... Vai ter um grande... Você viu o cara, mano? Como ele era incrível? Quem sabe atrair mais pessoas pra causa? Ô, falar a verdade pra vocês. Eu esqueci o que eu ia falar pra vocês. Você é da paz? Calma aí, mano. Calma aí. Tá fechada a ponte, caralho. Você não tá vendo não, ô, Jorge? Ô, caralho! Não, não, não. Ô, meu penimbau. Doente. Nossa. Nossa, eu peguei um rambão. Ah, eu vou de rambão, mano. Porra, se depois eu consigo outro M4, velho. O que esses caras tão fazendo? O que que eu vi? Vive. Ok, ok. Ok. Fuga frustrada. Meu Deus, mano. Os pessoal desse jogo tem problema. Olha o que os caras tão fazendo com os carros. Ah, agora você sai. Você deixa o carro aí, todo destruído. Não sei. Eu quero entrar no carro, velho. Dá licença, mano. Entra aí, entra aí, entra aí, entra aí. Bora, 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 bora. Contra o grafos três meses. Esse sub, ela já assistiu aquele filme Globo da Fruta. Quê? Globo da Luta? Nossa, ursão. Nossa senhora, velho. Três meses carregando Fortnite é nóis, Globo. Obrigadão, mano. Eu nunca assisti Globo da Luta, acredito. Eu não sei se é isso que você quis perguntar, mas... Realmente, nunca assisti mesmo, assim. Tá, o que que eu faço agora? Qual quest eu uso, gente? O que que vocês acham, mano? Cadê quest? Não, quest. Eu queria fazer a do urso, mas tá muito longe, mano. 2.800 metros. 2.800 metros. Eu posso fazer um fast travel pra lá, né? Cadê a coche do urso? Eu tenho um fast travel pra cá. Vamos fazer o do urso, vai, mano. Mais fácil. Gizinho Moura, brigar pelo sub também, meu querido. Seja bem-vindo. ZSkyers, brigar pelos três meses também. Calma. Gizinho, brigar pelo sub. E ZSkyers, brigar pelos três meses. Oi, meu amor. Faz três meses da nossa gravidez. E você tá mancando até o... Fizeram um negócio de louco na toca do lobo. Eu vi, mano. Você viu o perigo? Fala sério que veio uma... Eu não, eu vou. Lógico que vou. Meu Deus do céu, que isso é dentor. Tô pra caralho, mano. Tô local de pesca, vai, mano. É isso aí. Compre sniper? Quanto dinheiro eu tenho? Mano, eu sou o maior pobre nesse jogo, velho. Eu não tenho dinheiro pra comprar sniper. Sniper é sete mil, mano. Eu tenho quatro. Sou pobre, mano. Você tem que aceitar. Hoje no momento você aceita que eu sou pobre. Daí você vai ser uma boa pessoa. Caso contrário... Não morreu? Ih, caralho. Não assusta ele. Não, relaxa. Ele tá dormindo. Jesus Cristo! Jesus Cristo mesmo! Mata ele, pelo amor de Deus! Caralho, mano. Avisem-se se achar alguma... Cobre minha retaguarda. Quem tá vindo? Meu Deus, mano. Não para de vir homem nesse jogo. Alguém, ponto. Ih! Ih, tô ficando drogado. Ah, não. Eu não quero ficar drogado, gente. Sete mil é uma modificada? É verdade. Eu não pensei nesse detalhe. É verdade mesmo. É toda funada, né, mano? Mas eu só vou pegar sniper quando eu tiver mais um slot de arma. Porque eu vou jogar com um arco e com uma metralhadora, mano. Eu acho que é o ideal pra mim. Quando eu tiver mais um... Deixa eu ver o que eu preciso pra liberar mais um slot, inclusive. Ah, cadê? Puta merda. Ah, eu preciso derrotar um tenente, mano. O que é um tenente, velho? Um tenente derrotar? Será que um dos irmãos conta como um tenente? Eu não sei que caralho é um tenente. Pô, isso. Queria mais uma arma, mano. Perfeito. Era isso que eu queria mesmo. É um barquinho vindo? Bonitinho. Vamos mandar, né? Uma pescadinha aqui. Ele passa... Eu não passo comercial, mano. Gente, eu já falei 15 vezes. A Twitch está passando comercial. Eu não estou passando comercial. É a própria Twitch. Porque eles não têm dinheiro pra pagar o ninja. Simples assim, velho. É mentira, tá? Não é verdade isso. Mas realmente eu não passo. É a Twitch que está passando comercial. Não é minha culpa, tá, gente? Não sou eu passando comercial. Eu estou no meio dos games. Não estou passando comercial. Assina a Twitch Prime, mano. A Twitch Prime é os esquemas, velho. Twitch Prime você não vê comercial, mano. Mas não sou eu mesmo, assim. Me desculpa se você está vendo 500 comerciais. Não é minha culpa mesmo, assim. Se já pegou o salmão, eu soube que o cheeseburger foi avistado no Lineiro Building Supplies. Ok. Vem, peixinho. Vem. É, mano. É, mano. Twitch Prime é os esquemas, velho. Twitch Prime você não vê comercial. Você dá subgrados em alguém, mano. Porra. Twitch Prime é muito bom. Eu nem lembro que existe comercial na Twitch porque eu sou Prime, mano. Eu esqueço que existe comercial, mano. Vende os trem? Já vendo, mano. Eu vendi já da última vez que eu fui no... Na última, não. Na penúltima, acho que eu fui nos vendedores, eu vendi os bagulho, meu. Eu acho. Eu não tenho certeza. Tem uns salmãozinhos aqui, né, mano? Sub grátis? Ué, é um sub grátis, velho. Você tá pagando o serviço Prime. Você não tá pagando pelo sub. Você não tem acesso só ao sub. Você tem acesso a um monte de coisa, né, mano? Tem acesso ao Amazon Prime Video, a não ver comercial, não sei o quê. O sub você ganha também. A Twitch mesmo, ela fala que é um sub grátis? Caralho. Não sou eu que eu tô falando. Cuidado. É escorregadinho pra caramba. Vou contar o que quer escorregadinho, senhora. Andar no sabão é um perigo. Opa. Não, não tenho. Não tenho mesmo, assim. Tiago Paiva, obrigado pelo sub. Observador, obrigado pelo sub. Shocker, obrigado pelo sub. Vitinho, obrigado pelo sub. Meus queridos, serão bem-vindos. Muito obrigado, gente, pelos subs. Vamos pela rua. Opa, opa, opa. Lagou meu jogo, gente. Eu fisguei o cara. Acho que não, né? Acho que não é possível. Morreu? Salvei, senhora. Obrigada. Nossa, respondeu na hora, sem querer. Refém libertado. Tem mais pessoas por aí, gente. Soltaram os freios? Ah, mentira. Nossa, mentira que era pra fazer um bagulho desse. Calma, preciso testar. Isso daqui é o mar. Deixa eu ver. Peraí, como é que solta os freios? Que louco, velho. Dá pra soltar. Nossa, dá pra fazer uns bagulho muito louco. Dá, tipo, pra eu encher o carro de bomba, mano. Soltar os freios numa descida e... Nossa. Tô fazendo um negócio legal, mano. Deixa eu ver o que esse cara aqui que eu matei é. É verdade, eu concordo. Esse arco aqui não dá pra eu pegar? Dá, mas por que não tá dando opção? Deixa o corpo dele daqui. Ah, meu Cristo. Eu matei alguém. Eu matei algum cível. Você não tá me dando tiro, né? Calma, senhora. Foi sem querer, velho, que eu te dei tiro, mano. A mina ficou louca, velho. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Caralho, para o carro, porra Foda-se, mano, eu não sei o que eu tô fazendo Mas eu sei que a mina ficou louca, velho A mina falou que eu sou um merdinho e que ela vai me tripar Igual uma truta fresca, mano Falta de respeito Até a Jess Porra Mais homens aqui Fina louca da porra, né, mano Olha a merda, olha a merda, olha a merda, olha a merda Isso é a merda, isso é a merda Vai explodir o carro, acho Não me atira, não me atira Meu carro tá quase só a merda Parou o carro aqui Ela falou isso dos carros, dos carros Ela tava olhando pra mim, mano E aí, meu querido, o que você tem de bom pra nós? Recebi mais relatos de Edenex na área Vamos lá Ai, eu vou morrer, minha vida Eu não vi, eu não vi, eu não vi, eu não vi Não tem todo mundo, foi? Intercalado, brilhar pelo um ano de resub, mano Jockit, brilhar pelo sub Zoabr, brilhar pelo sub Leo, brilhar pelo sub Sejam bem-vindos Muito obrigado E aí, Sancho e Pancho Um abração pra você também, mano Pô, o jogo tá muito bom Caralho Tô gostando demais mesmo, assim Meu Deus Esse bagulho de não precisar ficar liberando torre Ajudou muito o jogo Caralho Tô gostando assim Encontro o cheeseburger Não fala isso pra mim Que eu encontro assim na hora, velho Ligo agora pra um lugar Já vem um rapidão Essa mina Acho que essa mina Ela meio Deixa eu descer daqui Senhora Vamos na loucura Você quer ir na loucura Ou na Mata o cara logo Você matou errado Meu Deus Ela matou o cara errado, mano Ela matou o cara errado Eu marquei pra ela matar um Ela matou o outro Que nem eu vou Hoje não Cadê o cheeseburger, mano? Se eu fosse um cheeseburger Eu estaria aqui, ó Jogar Ah, não Não quero jogar, porra Ninguém Que? Que barulho foi esse? Que cara de barulho Meu Deus Que barulho foi esse, mano? Que susto Tem que ser até que Cadê o cheeseburger, mano? Se eu fosse um urso Eu estaria numa gaiola Em algum lugar Tipo aqui Mas ele não tá aqui Opa, tem uma gaiola aqui Mas também ele não tá aqui Gemidão? Que gemidão, mano Mano, eu não sei Cadê o urso, velho? Eu tô na zona de busca Ele tá pura Nossa, eu quero muito, velho Nossa, morreu igual merda, mano Tô com alvas na mira Tá Opa, ouvi Seja o que for Não se intimide nem nada Você só precisa ir lá E dar um salmão pra ele Como que eu dou um salmão pra ele? O caminho vai comer o peixe direto da sua mão Nem se preocupe Ah, é só chegar aqui Cheeseburger Cuidado com essa mão Pelo amor de Deus Gente, eu tenho um urso, velho Eu tenho um urso chamado Cheeseburger Caralho, parece que meu sonho de criança Tá se realizando Era isso O que eu sempre quis Em peça aceita de pegar O cheeseburger Não é nem fudendo Vocês vão tocar no meu cheeseburger Filha da puta Na vida real é assim também Com quem quer tocar no meu cheeseburger É isso que eu faço, mano Peguem esse urso para o pai Ih, cara, deu merda Ih, cara Vai, urso Pega Ai Caralho, o urso tá Não deixem esse urso O urso tá matando todo mundo Ai, ai Caralho, mano Não deixem esse urso maldito escapar Boa, ursão Oh, isso foi muito bom, mano Acabou? Será? Caraca Tô sabendo que você achou o cheeseburger Tanto com você Eu sei que ele tá seguro E não se esqueça Não alimente ele com cheeseburger mesmo Por quê? Ele tá com diabetes, né, tadinho? Ai, muito bom, mano Vai tomar no cu, velho Nossa, muito bom mesmo Caralho Os caracos sempre se veem como heróis Não importa a causa que for Eles se consideram guerreiros Mas não são guerreiros Eles são crianças Esses White Tails não são soldados São as fraudes O líder deles Não é um herói É um covarde Eles não são fortes São fracos Eles estão sendo casados Acho que eu sou atropelado, mano Ou Esse jogo Está assim Nota 8,9 mil Eu quero cheeseburger Lógico Eu lá quero uma mulher Quando eu tenho um urso, mano Eu lá quero uma mulher Se eu tenho um urso Abraço de urso Mostrará sua efetividade mortal Os inimigos Olha o urso Chamará o foco para sim combate É isso que eu preciso É isso que eu preciso É isso que eu preciso Eu tenho 3 combatentes comigo Tá bom, né Não, gente A nota é 10,4 Eu menti Esse jogo está muito bom Assim mesmo Eu não sei explicar Só está muito bom Ah, mano O avião sumiu Como que o caralho Do avião some Ah, ele não vai pegar peixe Se ele pegar peixe Eu desinstalo o jogo agora Eu vou jogar tíbia Se esse urso pegar um peixe Na boca Eu juro que eu vou jogar tíbia Urso, vai Eu sei o que você quer Eu sei o que você vai pegar um peixe Se esse urso Pegar um peixe Com a sua boca X-Burger, olha o que eu tenho Eu tenho peixe, X-Burger X-Burger, olha o que eu tenho aqui Vem aqui, vem aqui, vem aqui Se ele roubar meu peixe Eu vou ficar muito feliz, mano X-Burger, eu tenho uma fruta Ele tem que roubar meu peixe? Oh, oh, eu senti que ele está Calma, eu senti que ele quer Eu senti que ele quer Ah, ele pegou e foi embora Caralho Ah, veio muito raso, eu acho Calma, que ele vai pegar meu peixe Ele vai pegar meu peixe, mano Peguei, peguei X-Burger, olha, 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 olha Pega o peixe aqui, caralho Nossa, se ele pegar meu peixe X-Burger, pega, pega Ele está aí na... Ele não vai pegar, não Aqui a gente pega o peixe A gente pega a mira Foi bom, foi bom O jogo lança amanhã, gente Para quem está perguntando Lança amanhã E olha Vocês sabem como é que eu sou Recomendo, viu? Estou curtindo para um caralho, mano Diferente do Sea of Thieves Que é uma merda Tá tudo bem Tá tudo bem Tá tudo bem, X-Burger Meu Deus Nem me avisa, mano Você vai do carro, pé Entra aqui Vem, X-Burger Entra aqui na caminhonete, caralho Tá, qual quest eu vou fazer agora, hein, mano? O que vocês acham? Deixa eu ver Liberte pessoas Mano, tudo isso daqui é missão de história, mano Vai até a Torre Sul Torre de Vigia Captura e caminhões Tanque da Seita e os Entregue Ah, isso daqui é fácil, mano Eu preciso libertar mais sete pessoas só na região aqui Na região dos White Tails Que é por aqui onde eu estou, inclusive Se eu encontrar mais umas sete pessoas É aqui, né, onde eu estou? Não tem nada a ver Puta, sei lá, velho Onde é que eu estou, mano É, aqui mesmo Preciso libertar mais sete pessoas O problema é eu achar mais sete pessoas para eu libertar, né Opa, o avião apareceu? Calma Ah, não apareceu não Estou triste Ele já pode jogar tudo? Sim, mano Aparentemente o embargo já caiu Porque o jogo já lançou em outras regiões do mundo Ai Vai para a missão do dog Vocês querem que eu faça a missão do dog? Eu faço Vai, cadê a missão do dog? A missão do dog é aqui Ok, é a Ray Ray Vamos dar um fast travel para cá, então Para a gente ficar mais perto E daí a gente vai para o dog Gente, vocês permitem eu dar uma urinada rápida? Vou dar uma urinada rápida Eu não urinei desde o começo da stream Eu vou dar uma urinadinha Feio para a urinada Já vem Vou pegar uma aguinha também Um cafezinho Já vem Voltei, clã Espero que vocês estejam bem Tá, a Alan foi comprar Calma, mano Nem demorei Eu fui falar com a minha mãe Minha mãe veio me chamar Eu falei, calma aí Eu fui falar com ela Ela saiu Ela não está mais em casa Ela simplesmente sumiu Não tem como falar com a minha mãe, né? É que susto, caralho Urso desgraçado Tá, qual a missão que eu ia fazer mesmo? Eu ia no cachorro, né? Tá Vamos embora, então Vou comprar cigarro Eita, foi esse flare aqui Será que é o manete antes aqui Para eu dominar? Não, já estou no meio Calma, tá rolando treta aqui Quem está matando meus brothers aqui? Vocês estão do mal? Nossa, vem aqui seus merda Vocês vão... Vai ursão, vai ursão Faz teu nome O que está rolando aqui, caralho? Ah, peguei alguma coisa sem querer Salvei, salvei Refém libertado Boa Está rolando merda aqui Eu já dominei aqui Ah, não, dominei não Aqui foi onde eu peguei o caminhão, né, mano Do Optimus Prime Falou, velho Vou ter que estudar Falou, mano Bons estudos, mano Pelo menos você vai ser alguém na vida, né? Pense nisso Pense nisso, velho Acabou o embargo? Aparentemente, sim, velho Aparentemente, já caiu o embargo Porque o jogo já lançou em outras regiões Então eu imagino que já... Imagina, não Cai o embargo Esse Alan é viado Sim, mano Imagina, nossa Se desse para montar no X Pesta puta Que jogo que aperta F Para sair do carro Eu estou apertando F Toda hora Para sair do carro, mano Cadê o meu urso? Você não é meu urso? Você não é meu urso? Caraca Eu acho um imortal, mano Onde você estava, X-Burger? Caralho Quase morri, mano Pub Mas pub Mas pub eu não jogo faz 15 mil anos, mano Não sei Opa, calma Que tem uma região aqui Para eu olhar Pub eu não jogo faz 15 anos Não é pub, velho Novo local de caça Puma Dá carinho Esse cachorro, infelizmente Não tinha como eu dar carinho, gente Ele era do mal Não sei se vocês viram Ele queria me matar E comer a minha vida Então, né Não rola Dá carinho Para quem quer me matar, né Tem que dar carinho Para quem merece Ai Caralho, velho O urso comeu a cabeça do bicho Por nada, senhora Ok, fique bem aí, tá Vou falar com você Sério? Sério? Não faz sentido Ok, posto avançado Mas o cheeseburger Acho que não dá para o cheeseburger Entrar na van, gente Eu tentei já Debozinei Ele não entra O cheeseburger não entra no carro Eu sei, mano Como eu falei Vai na frente, caralho Esse carro velho da porra, mano Isso aqui é quase secundária, né Eu tô muito louco Acho que eu tô muito louco Mas eu quero ver o que é isso aqui Eu não sei O que caralho está acontecendo? 19 de junho de 1964 O maior dublê dos Estados Unidos O que é que eu Eu não sei Eu só cliquei Eu não sei Eu não sei mesmo, assim Meu Deus Eu tô no avião O que é que eu tô fazendo, mano? O que é que está acontecendo Nesse jogo? É um avião Isso é um Por que essa porra não sobe, mano? Eita porra Meu Deus Ah Já sei por que ele não sobe Eu já sei por que ele não sobe Eu já sei Eu não vou falar o motivo Mas eu acho que eu já sei Eu já sei por que ele não sobe Eu já sei Eu já sei Eu já sei o que aconteceu Vai de novo Pode ir, pode ir, pode ir Vai, 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 vai Pode ir que agora eu já sei Meu Deus Vamos ver se ele vai subir agora Agora subiu Caralho Nossa senhora É muito difícil controlar essa merda Ai Meu Deus O que que está acontecendo nesse jogo? Eu não sei também Eu não sei, gente Olha isso, mano Enquanto isso No Sea of Thieves A gente consegue fazer o que? Pegar baú Olha este Gameplay De qua Meu Deus Cristo Redentor Meu Deus Ai Nossa senhora, véi Se bater numa árvore Vai se despedaçar É, eu imagino, né? É o que acontece mesmo Meu Deus É o que acontece do Redentor Amado Vai Cara, não acaba essa porra de quest Quer dizer, nem é quest Quer dizer, nem é quest Sei lá que porra Eu não sei o que está acontecendo É o que acontece do Redentor Amado Foi, né, mano? Não acaba, não Eu só queria que acabasse Prefiro matar Fala que é o último isso daqui Fala que é o último Não é o último Não é o último Meu Cristo do céu Não acaba, gente Ah, aqui é o último Olha, tá com carinha de ser o último aqui Aqui é o último 100% Acabou Acaba, eu não sei Eu não sei mesmo o que está acontecendo Eu não sei, véi Não aguento ficar assistindo E eu, então? Não aguento mais, véi Você me obrigou a jogar aqui no avião, mano Pensei que era uma side quest Aqui é o fim Porra, se não for o fim aqui Acabou, né? Não é... Não, não, não Eu estou muito triste, véi Eu estou muito triste, de verdade Eu não sei nem o que eu falo, véi Eu só estou triste pra caralho, mano Eu estou muito chateado, mano Eu estou muito chateado Era o fim Vocês sabem que era o fim, né? Não é possível um bagulho desse, véi Quais as chances disso acontecer, mano? Nossa, Cristo Redentor Eu só queria ser um homem feliz Eu estou triste demais, véi Eu nunca senti isso antes Nossa Senhora, véi Eu estou chateadíssimo Eu estou muito chateada em 100 bits, mano Calma que não dá pra ler somente Se eu não vou bater, eu não quero morrer Não aguento ficar assistindo É, tá bom Foda-se Isso é muito engraçado Não bate na árvore, caralho Não bate na árvore, porra Aí, porra Vambora, vambora, vambora Fácil, fácil Estamos no fim já Eu espero que sim Eu não lembro, mano Ah, estamos Eu lembro da ponte, tá A ponte foi quando eu falei que era o fim Mas não era E depois da ponte É o fim de verdade Nossa, eu juro que eu vou ficar muito triste Ah, não É ali que eu falei que era o fim, né É aí A música é boa Não vou negar Mas é que, né Eu prefiro fazer a missão do jogo mesmo Em vez de ficar voando de avião, né, mano Senão eu jogava Pilotwings, né Mas eu não vou negar que é divertido É, meu querido Eu percebi já Ai, meu Deus Cristo Redentor É agora É agora Alan Alan, você vai passar aqui com maestria De um homem lindo Perfeito Yes Yes Nossa, eu joguei demais, mano Joguei o fino agora Evolpheer Obrigado pelos 100 bits Quando você era bebê Você era lindo e dengoso Agora que você já é um homem Você é sexy e gostoso Caralho Homem que fala Que sabe o que fala Roubaram meu carro, porra Nossa, agora eu fiquei pouco pra caralho Oh, desbloquei um avião Desbloquei um avião no zangar Que louco Legal Ah, bacana Viu? Obrigado Viu pra quem roubou meu carro Ah, Mary May Eu só queria dizer Que você tá fazendo um baita serviço Mas o portão do Eden Não é do tipo Que fica só sentado Com o dedo na bunda Quando nós pressionamos Eles pressionam mais O John vai enviar tudo o que tem Pra deter você Helicópteros, comboios armados Cacete Antiloca pra Antiloca pra Eu não sei o que foi esse De elite da seita Eles são perigosos, agente Fique sempre alerta Valeu, vamos salvar É nóis, caralho Deu troco pra aquela seita É nóis, porra Azeite, a gente discuta Temos um problema O portão do Eden colocou nas ruas Uma monstruosidade que eles chamam de um revelador É um tanque Eles querem tomar as estradas de volta Tem uma patrulha de resistência bem no caminho dele Eles vão precisar de ajuda Você precisa correr Tá, calma Qual missão final eu tô fazendo? Será que é essa? O revelador Não, isso aqui é de outra mina, né? Eu quero fazer Eu quero fazer essa aqui Vai caçar um pouco pra comprar armas? Sinceramente, eu nem me importo A gente tem arma Só o arco já dá pra eu matar todo mundo no jogo, velho Dá licença, caralho Sai da frente aí, porra Sai da frente, caralho Vambora Vambora, vambora 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 Só o buraco que me pariu E essa música, mano Como é que desliga? Vamos ver que é essa merda desse rádio, mano Tô chegando, tô chegando Cheguei, caralho Cadê o cheeseburger? Ele vai aparecer já já Fica tranquilo Mano, essas músicas são muito bizarras, mano Eu acho essas músicas incrivelmente... Olha o Jug-Jug ali Sendo o nome dele Melhor amigo do homem Faça carinho no Boomer Vem aqui, Jorge Não vai me fazer nada Não vai me fazer nada, caralho Boomer, vem aqui Eu quero te fazer carinho Aí, caralho Ai, meu Deus Que lindo isso Completei? Era isso a missão? Nossa, ok Ok, né? Foi bem difícil mesmo Pega 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 Boomer Pega Pega Boomer Pega aquele cara ali Boomer Pega Pega aquele homem Pega Filha da puta Nossa Nossa, velho O cara deu uma retada Ah, fala sério Não, não, não é possível Que chegue o helicóptero Posso purificar sua alma Vai ser difícil E tudo Quem duvida derrubar Meu cachorro morreu Será que esse é o helicóptero do cara? Nossa Vem Boomer Não, cadê meu cachorro? Calma aí Tem um helicóptero Deu ante a nós Um, dois E vai Um, dois Vai Como não pegou, velho Um, dois E vai Etário Balas de bênção Atenção dos tiros Só precisa acertar uma vez Vambora Vambora, vambora Boomer Vambora Deu ruim pra nós, mano Vambora Tá no fim do game? Você tá louco, velho Tô nem perto Atirem com a bênção Os caras vão me dar tiro de bênção Boomer, entra no carro Meu caralho Tão me dando tiro de bênção Tô ficando muito bêbado Caralho Nossa senhora Esse tiro de bênção Eu não gostei Meu Deus do céu Vou morrer Nossa, explodiram meu carro Eu tô vivo Eu tô morto Eu tô Eu tô Eu tô morto Eu tô Eu não sei que eu tô Me deram tiro de bênção, mano Que porra foi essa, velho Ih Me abençoaram Me abençoaram Esse aqui? Não Esse aqui Não Não parece muito digno Não cabe a nós, julgamento Coloque-o nas águas A purificação será esta noite Vão me purificar, mano Nós devemos Esmulcar Nosso passado Nós devemos Esmulcar Nosso pecado Nós devemos Esfiar Pois somente assim Poderemos Nos erguer A luz De Deus E cruzar O seu portão Rumo ao Wedding Esse aí não Pois é, o John, não é? O John Seed Ele não tá ali Lógico, mano Tô morrendo de medo Me caguei, né, caralho? Nossa, chegou o Joseph Não Apesar de tudo o que fez A salvação ainda está ao seu alcance Não está aqui por acidente Ou acaso Você está aqui pela graça de Deus Você recebeu uma dádiva Agora resta observar Se você escolherá Aceitá-la Ou rejeitá-la Este aqui chegará A expiação Ou os portões do Éden Se fecharão Para você, John Sim, Joseph Meu óculos está guardado Se não, eu botava Você confessará Todos os seus pecados Não importa o quão insignificantes Ou quão pequenos eles sejam Eu os arrancarei de você Aí veremos se merece a expiação Ok Ok, gostei Mano, essas cutscenes que aparecem do nada Eu acho muito boas Se a gente só Se a gente confessar logo Vai ficar tudo bem, né? Não Só vai piorar Por quê? Confissão sem dor Não é confissão Vocês vão honrar seus pecados E então vesti-los na pele Antes do John arrancá-los de vocês É lindo Édenetes de merda Que amor Quanto? O Lord, the break of last Won't be our end When the world falls into O que susto? Oi! Nossa, tá muito louco isso, velho. Purificação. Do nada começa uma missão, velho. Isso é muito louco. Ah, não. Você é meu amigo. Desculpa. Você não me avisou. Um, dois, três e vai. Um, dois, três e vai. Vambora, 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 vambora. Essa arma aqui é rápida, mas eu não gostei muito não, mano. Ela é muito lenta. Nossa, tomou uma bala. Era a única bala que eu tinha. Tô muito ferido. Preciso te ajudar. Caralho. Ah! Ai, caralho. Filha da puta, filha da puta, filha da puta. Ok, foi todo mundo. Ela é rápida, mas é... Não, ela é... Eu falei isso? Ah, velho, não sei explicar, mano. Tipo, ela atira rápido, mas ela é lenta. Tipo, pra atirar, pra começar a atirar. Nossa. Ah, não. Essa arma... Ah, mas eu preciso fazer a missão dela pra eu pegar mais... Mais negócio. Ok. Então eu vou usar essa quest que eu peguei aqui. Calma, velho. Calma, você tá tranquilo. É nóis, caralho. Temos você de volta. Mas ainda há outros que precisam de ajuda. Aceita, está levando o resto dos prisioneiros estrada acima. Estão com o Merle. O tempo é curto. Pegue o que der e vamos ao resgate. Vambora. Vou chamar alguns dos nossos também. Vamos precisar deles, se queremos que isso dê certo. Tá bom, tá bom. Encontre o Merle. Deixa eu ver o negócio, quantos pontos eu tenho. Puta, eu tenho 11. Deixa eu ver o que é que dá pra gente fazer aqui. Isso daqui pra abrir porta... Nossa, tem muita... Tá, dá pra eu botar mais vida. Isso é bom. Eu gosto de vida. 200% de vida. Domínio de fuzil. Wingstuit, foda-se. Destroça... Uh, balas causam mais danos a veículos. Isso é bom, mano. Profissional de armas. Recarregue mini? Não. Submetralhadora, foda-se. Arma pesada, foda-se. Conserta automático. Todos os veículos que você dirige se consertam automaticamente. Uh! Tá, isso é interessante também. Arma curta. Dedos ágeis. Mais rápido pra criar item. Corrida furtiva é bom. Munição especial. O que que é isso aqui? Carregue mais itens. Uh! Uh, mais item é bom, mano. Acho que eu vou botar de carregar mais itens, mano. Puta, eu já ia ter botado mais vida, né? Eu já me arrependi. Foda-se. E corrida furtiva? Vamos ver esse. Tá. Meu estilo de jogo. Furtivo. Gostei, gostei, gostei. Vambora. Dá pra dar zoom? Dá. Estilingue? Então, eu pensei em pegar o Estilingue. Eu não sei se o nome é esse, né? Mas o bagulho que dá mais... Mas eu peguei a corrida furtiva e o negócio, velho. O Arpel ou... Sei lá, tô meio foda-se pro Arpel no nome. Agora eu posso voltar bebendo esse pranigo. Vambora, caralho. Vambora, caralho. Tá rolando a f... Não. Vamos aqui, né? O jogo deu um negócio. Vai pro canal? Provavelmente sim, mano. Nossa, agora que eu vi que tem um bagulho tipo Hollywood. Yes! Eu não tinha visto. Sou muito cego. Uma bala. Ah, ele era amigo. Era. Ele era... Desculpa, eu matei teu primo ali. Foi sem querer. Tá, lagou, lagou. No jogo laga. Yes! Agora que eu vi, eu não tinha visto aquilo, mano. Eu sou burro pra caralho, cego. Vai cair bomba! Ai, caralho, fodeu! Eu não tinha visto o Yes, mano. Alguém tinha visto já, gente? Ou sou eu mesmo que não vi? Ah, vai cair bomba. Se esconde aqui. Nossa, tá falando pra caralho. Devia ter ido com... Ai, fodeu, 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 fodeu. Ai! Por que que você caiu? Alan mata mais aliado que inimigo. Eu não vou mentir, não vou negar, né? Calma aí, já agradeço o Suns, tá, gente? Ah, gente, desculpa se eu deixei pular alguém novamente, repito. Porque... Né? Então tá uma loucura aqui. Pronto, caralho. Nossa, é morteiro. Nossa, que muito louco, véi. É morteiro. Sobreviva até a extração. Ah, o quê? É Tarkov agora. Ó, se liga. Tela o pai, tela o pai, tela o pai. Nossa! Vai, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Nossa, eu jogo demais. Mentira, tá fácil. Cadê os caras, véi? Ai, ai, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Tá vindo aqui, tá vindo aqui, Jorge. O cara vindo no passinho do Michael Jackson, velho. Tá louco, caralho. Morreu? Não? Caralho! Boa, 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 boa. Perdi todo mundo? Caralho, mano, muito louco. Caralho, a mina tá tremendo muito porque eu cansei. Ah, filha da puta. Cadê o cara me ajudando, mano? Chegou um cara de 12 por trás de mim. GG, clã. Ai, que merda. Tá no easy? Não tá no easy não, mano. Porra, easy, morri, velho. Se fosse no easy, eu não tinha morrido, mano. Eu perco vida rápido pra caralho nesse jogo, mano. É que ninguém chegou perto de mim, né? Porra. Vamos lá de novo, né? Sofrer. A vida acaba rápido demais, mano. Nossa, mais dois minutos, mano. Vai, 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 vai. Cadê o cheeseburger? É verdade, cadê a porra do cheeseburger, mano? Temporariamente indisponível. Ah, não fode. Nossa, já tem cara chegando aqui na loucura, mano. Olha os caras chegando aí, caralho. Sai daqui. Não, o cara atrás. Cadê? Ah, cadê a 12? Eu quero a 12. Cadê a 12 do cara? Se eu voando, eu perdi. Cadê os caras, mano? Não, não, não. Mano, tem uns tiros que é muito mentiroso, velho. O cheeseburger é mó burro, mano. Aquele cachorro urso desgraçado, mano. Não sei onde ele vai. Tem um cara aqui. Puta merda. Vai, seu imbecil. Levanta, pelo amor de Deus. Cara, parece o Mítico Jovem, mano. O cara vazou, né? O cara me abandonou, basicamente. Não parecia, mano. Igualzinho. Ah, chegou um helicóptero. É nosso, né, o helicóptero. Segura aí. Entendi a graça. Bora, Merle, bora. Vamos, Merle. Vamos, vamos. Já entrei, porra. Vamos, agiliza. Vai, filha da puta. Merle, eu vou morrer. Merle, Merle, Merle. Merle. Caralho, esse imbecil, mano. Foi. Merle, o helicóptero está na tua frente. Só tem... Meu Deus do céu. Cristo Redentor, Pai amado. Eu vou ter que sair do helicóptero para você entrar. Merle. Mer... Eu não consigo sair do helicóptero e o Merle não quer entrar, gente. O Merle não quer entrar. Merle, pelo amor de Deus. Ele resolveu entrar. Aê, Merle. Caralho, é nóis, porra. Obrigado, mano. Muito obrigado, caralho. Ai, eu estou tomando tiro. Oh, esses caras têm um imbote embutido. Se eu matar o piloto, será que ele morre, mano? Não, não vou fazer isso. Agora você sabe contra o que lutamos. Eles estão levando as pessoas contra a vontade de a gente. Sei que está procurando pela sua amiga, mas Fall Set é só uma parte de uma comunidade inteira que precisa de ajuda. Quando estivermos fortes, vamos libertar todos os prisioneiros. É uma promessa. Eles acham mesmo que estão nos salvando. Nos salvando. Trancados no mural. Calma aí. Até parece. Aqueles filhos da puta covardes me cercaram. Disseram que iam me salvar. Disseram para eu confiar no pai. Quem é esse tal de pai, afinal? O cara que vai comprar cigarro e não volta, mano. Eu fiquei irritado. Mas agora estou irritado pra caralho. Você compõe, mano? O cara é foda, mano. Os caras começaram a falar inglês do nada. O que é isso? Olha essa grama, mano. Ok, ok. Dispensa o combate. Não, eu não quero dispensar ninguém. Cadê a placa? Yes. O cara é bilingue, né? Qual quest a gente faz agora? Vai. Eu não queria pra mim. Pacificário. Eeees quarent Beck. Eu não quero. Eles são boas. Eu hover. Eu pentruí. Eu não quero.